Eu te disse que um tira eu ia te dar Que eu sei de ficar em casa só a respirar Mas você não deu ouvidos nem sequer ligou Pra mim saindo com seus amigos sem me acordar Chegando tarde em casa só a respirar E mesmo assim eu fui uma esposa fiel Pra que eu saber que tem outra em meu lugar Tô sabendo de...